O Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional da FURB convidou o professor doutor em Ciências Políticas, Emir Sader, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, para uma palestra sobre a atual situação política do Brasil e perspectivas para o futuro. Além disso, o professor realizou um minicurso que tinha como tema o capitalismo no século XXI. É um capitalismo neoliberal, em que tudo é transformado em mercadoria. As expensas, as custas dos direitos. Então, tudo tem preço, tudo se vem, tudo se compra. E acaba promovendo o quê? A hegemonia do capital financeiro. Que não é um capital que está comprometido com o investimento produtivo, geração de emprego, não. É um capital especulativo, que vem da compra e venda de papéis. Por isso as economias não crescem. O setor locomotivo, do que devia ser locomotivo, na verdade, está acumulando dinheiro. Veja-se os balanços trimestrais dos bancos. Ninguém rasgou dinheiro no Brasil. O dinheiro está, só que está na mão de quem não faz investimento produtivo e não gera emprego. Em um segundo momento, o professor fez uma análise do atual cenário político brasileiro. Mas, segundo ele, a previsão para o futuro não é das melhores. Há perspectivas instáveis de disputa, de batalha, de luta para resgatar a democracia, para resgatar os direitos das pessoas, resgatar a economia, fazê-la crescer de novo. Enfrentando uma dificuldade por um governo que foi eleito em condições anômalas e que hoje se mostra incompetente, tanto para fazer crescer a economia, quanto até para agrupar as forças que votaram nele. Então, desvia as atenções para as questões de outra ordem, privilegia os interesses da própria família, em detrimento do Estado brasileiro, projeta uma imagem miserável do Brasil no exterior, permite a degradação da Amazônia, por exemplo. Então, é um governo miserável. Foi eleito porque o empresariado interessa que o modelo econômico continue.